Márcio, vem cá, você deixa eu usar, vem cá, vem cá meu filho, é, solta, é, você sabe que você está trabalhando na mídia por um tempo, porque o teu chamado é pastor e altar, Deus já te usou, isso é novidade pra você, mas você vai abraçar quem também, tá rindo de que? Chará, oi? Meu Chará, teu Chará porquê? Márcio, é Márcio também? Esse aqui eu conheço, esse aqui eu não conheço não, mas quando tu abraçar o teu Chará, Deus vai trazer uma unção nova, tanto pra um como o outro, porque eu já te vi Márcio, filmando muito aqui agora, pulando no mistério, eu nunca vi, vai ser a primeira vez, porque é uma unção que Deus está pra entregar pra vocês dois, porque não é só um nome que é compatível não, é um chamado e é unção também pastoral, por isso que a fúria e o levante do diabo tem sido grande, porque ele está sabendo que está se aproximando o tempo do azeite descer, e eu obedeço o que Deus te manda, eu sou obrigado a fazer, Deus falou assim, Leonardo, manda eles se abraçarem, porque quando eles se abraçarem, esse ser angelical que eu coloquei na frente dele, com uma bambeja na mão, trazendo um ala uetz malakala cheia, eu vou colocar dentro do remoaçai, essa unção nova, que eu estou emprestando, cuida com o selo, diz o Senhor, porque há fogo e línguas aqui, dá um abraço aos dois, dá um abraço, mas ligado, dá um abraço, mas ligado, ligado no alto, ligado na torre do vigia, ligado na torre do vigia, ligado na torre do vigia, porque quando o varão desce, quando o varão desce, e vai explodir, explode… aleluia, glória… aleluia… Espírito Tem batismo com o Espírito Santo hoje Tem batismo com o Espírito Santo Hoje, hoje Receba fogo Receba fogo Receba fogo Receba